Hoje o Bom Dia Cidade fala de emprego. Em Sorocaba tem muitas vagas para quem cursou apenas o ensino médio. Vamos conversar ao vivo com o repórter Tiago Ariós, que fala com a gente sobre esse assunto. Mas é preciso ter experiência na área, né Tiago? Bom dia pra você. Oi Mariana, bom dia pra você. Bom dia a todos que nos assistem. Exatamente, em Sorocaba, na região, são quase duas mil oportunidades de trabalho em várias áreas. Na área de serviços, por exemplo, são quase mil oportunidades. Na indústria, pouco mais de 500. E no comércio, 176 oportunidades. Olha, em Sorocaba, pra função de alimentador de linha de produção, são 300 vagas. É preciso ter ensino médio e também experiência. Pra uma outra função, pra função de operador de telemarketing, são 275 vagas. Também é preciso experiência e ter o ensino médio. Em Itu, situação um pouquinho diferente. É preciso também ter o ensino médio, mas não é preciso ter experiência. Em Itu, são 76 vagas pra função de assistente de logística de transporte. Todas essas vagas são oferecidas pelo PAT, o posto de atendimento ao trabalhador. O PAT, em Sorocaba, fica no centro da cidade, na rua Coronel Cavaleiros, número 353. Olha, em Itupeva, também tem muitas oportunidades de trabalho. Pra quem quer trabalhar, quem quer procurar emprego e quem tem as informações pra gente, é o Rafael Fachin, com boas notícias, né Rafael? Bom dia pra você. Boas notícias, sim. Ótimas notícias, viu Tiago? Bom dia pra você também. Bom dia a todos que nos assistem. Olha só, em Itupeva, são cerca de 230 vagas que o posto de atendimento ao trabalhador de lá oferece. Por exemplo, auxiliar de armazenamento, são 45 vagas. Já pra auxiliar de produção, 91 vagas. Pra auxiliar de limpeza, 19 vagas. Mas tem vaga também, ó, pra porteiro, serralheiro, consultor de vendas, vigilante, torneiro mecânico, frezador. Enfim, quem tiver em busca de emprego, vale a pena dar uma passadinha no PAT lá em Itupeva, que fica no centro de atendimento do cidadão, na rua Emancipadores, o município número 470 no centro. O PAT lá em Itupeva fica aberto de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã até às 4 e meia da tarde. Só não vai esquecer de levar os documentos pessoais, o comprovante de residência e também a carteira de trabalho. Bom, você já ouviu as vagas de Sorocaba, de Itupeva. Agora a gente vai saber como é que tá as ofertas de emprego lá em Tapetininga. E quem traz as informações pra gente é a repórter Sueli Rosin. Bom dia, Sueli. Olá, Rafael. Bom dia pra você, bom dia a todos. Olha, o mercado de trabalho aqui em Tapetininga está bastante aquecido. São muitas oportunidades de emprego disponíveis no posto de atendimento ao trabalhador. Só pra se ter uma ideia, olha só, pra alimentador de produção de granja, são 80 vagas disponíveis. Um número bastante expressivo pra cidade, ou seja, estão em procura de alguém que queira preencher essas vagas. Também há vagas pra vendedor ambulante, operador de máquinas, operador de telemarketing. Tem 10 vagas pra costureira. São pelo menos 150 vagas urgentes no posto de atendimento ao trabalhador de Tapetininga. Os interessados devem procurar o pátio que fica na rua Coronel Afonso, 790, no centro da cidade, perto do mercado municipal da cidade. Em Itararé também tem vagas disponíveis. São pelo menos 100 vagas pra auxiliar de cozinha, recepcionista, garçom, churrasqueiro. São 30 vagas pra cada área. Em Itararé é só ir até o pátio que fica na rua Prudentes de Moraes, 1131, no centro da cidade. Então uma grande oportunidade, não dá pra perder, né?